Olá, eu sou Azeiz Ramalho, do blog de Azeiz Ramalho e da Web Rádio Petrolândia Estou aqui pelo canal de Azeiz Ramalho para falar um pouquinho sobre esta Primeira rodada do Campeonato Brasileiro Primeira rodada do Campeonato Brasileiro da edição de 2022 Essa edição, essa primeira rodada que começou sábado E vamos bater um papo aqui, comentar, discutir, debater Essa rodada, dessa paixão chamada futebol Para aqueles que estavam aí com expectativa de começar finalmente o Campeonato Brasileiro Porque já tivemos aí praticamente todos os campeonatos estaduais decididos Com raras exceções, Ceará, Pernambuco ainda não terminou, por exemplo Mas a maioria dos campeonatos estaduais já chegaram ao seu fim Nessa temporada de 2022 Também a Copa do Nordeste chegou ao seu fim Com o Esporte Clube do Recife vice-campeão O título ficou com o Fortaleza Enfim, aquele esquenta, né? Os primeiros dois, três meses da temporada É o que a gente pode chamar de um esquenta Para a temporada verdadeira que começa agora com as principais competições Com, por exemplo, o Campeonato Brasileiro Que começou agora sábado A Copa do Brasil Que tem sequência agora com os principais clubes E também Libertadores da América Que é aquela... Os alvos de ouro Como é chamado aí Todo mundo aí Almeja a competição americana A Copa América A Libertadores da América Sul-Americana também, enfim Mas vamos lá Eu abri aqui Este papo Dizendo que iria falar Do Campeonato Brasileiro Primeira Divisão Edição 2022 Que começou sábado Com duas partidas Sábado tivemos duas, três partidas O Fluminense empatou com o Santos Em 0x0 O Atlético de Goiânia Empatou com o Flamengo Em 1x1 E o Palmeiras O Palmeiras Surpreendentemente Perdeu para o Ceará Por 3x2 Eu diria que foi a... O resultado mais surpreendente A derrota A derrota do Palmeiras Para o Rosão Que é o Ceará Agora também tem que dar mérito Ao futebol cearense Está aí o Fortaleza Apesar dos últimos dois resultados Não terem sido muito agradáveis Pelo contrário Pelo contrário Muito desagradável Mas mérito para o Ceará Nessa vitória Para cima do Palmeiras Mas não deixa de ter sido O jogo mais surpreendente Ninguém imaginaria Que o Palmeiras fosse perder Justamente Depois de muito tempo O Palmeiras que há muito tempo Não perdia No Campeonato Brasileiro No seu campo Já há alguns meses Não perdia no seu campo E perdeu justamente Na estreia Para o Ceará Vale lembrar Que o Campeonato Brasileiro É uma competição Que o Abel Abel Ferreira O seu treinador Não tem ainda Ele que tem Se tornado aí Colecionador Colecionador Quase que não sai De títulos Mas esse troféu O Abel Ainda não tem E começou aí Perdendo por 3 a 2 Mas logo cedo A abertura Aconteceu mesmo Do Campeonato Brasileiro Entre Fluminense E Santos Um jogo Tecnicamente fraco O primeiro tempo Até que vemos Algumas lanças Interessantes O time do Fluminense Poderia até mesmo Ter feito Um ou dois gols O Santos Também Em um contra-ataque O Santos Já vem Completamente retancado Em um contra-ataque O Santos Também Teve uma boa chance No primeiro tempo Mas no segundo tempo Foi um jogo morto Onde o Santos Ficou só atrás E o Fluminense Não teve a capacidade De furar os bloqueios As linhas Como está na moda Chamar agora E o Fluminense Não teve força Vamos dizer assim Para conseguir a vitória Na estreia No Maracanã E já perto do final Ter uma bola chutada Na trave Pelo seu artilheiro Fred Que entrou no lugar Do Cano Fred vai encerrar A carreira agora Nos próximos meses Já tem data prevista Por sinal Vai ser no aniversário Do Fluminense Que o Fred vai Encerrar a sua carreira Pois bem 0x0 Fluminense e Santos Já falei que o Palmeiras Surpreendeu pelo lado negativo E o Rosão Ceará Surpreendeu pelo lado positivo Né Mas vale relembrar Vale ressaltar A fase do Fortaleza A fase do Ceará A fase do futebol Cearense Que está na frente Dos demais Em relação Ao que se refere Ao Nordeste E também Outro jogo Que aconteceu Sábado Foi o Atlético Goianiense Empatando com o Fluminense Pelo placar De um a um Olha Por incrível que pareça Foi um resultado Que chegou até a ser Mesmo bom Para o Flamengo Né Sei que é um pouco Complicado dizer isso Mas a fase Que o Flamengo vive É muito É muita pressão Para cima Do treinador Do Paulo Souza Não tem se encontrado Ainda O Paulo Souza Um esquema Está definido Uma fase Do time E as coisas Estão complicadas Então No frigir Dos ovos Eu diria Que o empate Chegou até a ser Mesmo Eu não digo Comemorado Porque também Já seria um exagero Comemorado Pela torcida Do Flamengo Mas Chegaram Foi até menos Ventilado Que o Atlético Goianiense Era um favorito Quem diria Quem diria Atlético Goianiense Favorito Para o jogo Porque o Flamengo Se você pegar Na folha salarial Do Flamengo E a folha salarial Do Atlético Goianien Não havia nem De comentar aqui Fazendo uma comparação Porque aí não cabe Mas de repente O Flamengo Se aliviou um pouquinho Porque se o Flamengo Perde o jogo Em Goiânia O Flamengo Saiu sob pressão Do Rio de Janeiro Os torcedores aí Covardemente Arrudeando o carro Batendo em carro Enfim Aquelas atitudes Que não são atitudes De torcedores verdadeiros Então com esse empate O Flamengo Pelo menos Teve a chance De voltar para o Rio Com um pouquinho De paz Porque se perde Eu acho que Seria outros tumultos Que iriam acontecer No aeroporto Lá no Rio do Urubu E agora o Flamengo Tem essa chance De hoje De fazer Começar a selar as paz Hoje o Flamengo Joga pela Libertadores Da América Mas aí Libertadores É um outro assunto Vamos para o jogo Aqui de domingo Que aconteceram Na abertura Do campeonato Brasileiro Da edição De 2022 Domingo Tivemos aí Logo cedo O Curitiba Que venceu O time do Goiás Com 3 a 0 Dois times Que tiveram acesso Ano passado Dois times Que ficam Naquele ioiô Vai e volta E o Curitiba E o Curitiba Que inclusive Já foi campeão Brasileiro De 1985 Quando ganhou Nas penalidades Máximas Do Bangu O jogo Foi 0 a 0 No Maracanã E dos pênaltis Deu A equipe De puxa O Ado Ficou marcado Na história Do Bangu Quando tinha perdido O pênalti Decidivo Para o Bangu E consequentemente Deu título Ao Curitiba Mas vamos voltar De 1995 Vamos para 2022 O Curitiba Ganhou com certa Facilidade Do Goiás Por 3 a 0 E eu diria Que deu a lógica No encontro Dos verdões O verdão Lá de Curitiba E o verdão De Goiás 3 a 0 Curitiba Também tivemos O Atlético Mineiro Ganhando O Internacional É clássico Mas deu a lógica Isso é o que dizer Que clássico Não tem lógica Não tem favorito Tem sim O Atlético Mineiro Era favorito Para cima do Internacional Todo jogo Tem seu favoritismo Não quer dizer Que vai se concretizar E o Atlético Mineiro Venceu por 2 a 0 Com o Hulk Voando Hulk Voando Eu diria Que o Hulk Eu lembro Que eu que faço O programa Jornalístico Também Comento o esporte Que é o Acordando Com a Notícias Pela Web Rádio Petrolândia Mas também Comento o esporte Durante o programa Eu lembro Que eu fui Até mesmo Um crítico Quando o Atlético Mineiro Anunciou o Hulk Na gíria A gente costuma dizer Vem só roubar E eu acho Que talvez Não tenha sido Só a 6 Rapazes não Tenha sido Muita gente Torcedores Cronistas Narradores Ou seja Comentaristas Falaram também isso Mas foi ao contrário Mas foi ao contrário O Hulk Foi uma aposta Eu diria Que foi a maior Das apostas Dos outros Desse século Pelo menos Eu não tenho dúvida De dizer Esse século Que já se passaram 22 anos Eu não tenho dúvida De dizer Que foi a maior E melhor aposta Do Atlético Mineiro E o Hulk Está sobrando Está voando Está voando Essa é que é a verdade E mais uma vez Marcou o gol do título Da vitória Domingo Na estreia Do Brasileirão 2022 O Atlético Que há Muito tempo Desde 71 Não ganhava Não ganhava O título Ou seja 50 anos Não ganhava O título Brasileiro Ganhou E agora É um dos grandes Concorrentes Dos fortes concorrentes Ao bicampeonato E com isso Com dois gols O de Hulk O primeiro gol Foi uma pintura Ele tirou aquela bola Ali Tirou do goleiro Como se fosse Como se fosse Uma pince Uma pince Você pega aquela pince E puxa um fiozinho Um negócio assim Uma coisa impressionante O primeiro gol Do Atlético Mineiro Feito pelo Hulk Mais jogos Que aconteceram Sábado Vamos lá O Botafogo Perdeu na sua casa Por 3 a 1 Para o Corinthians Olha Eu assisti no jogo Eu pensei assim Hoje o Botafogo Vai Vai causar Uma grande decepção Para a sua torcida A sua torcida Pelo Brasil inteiro É E também Lá no Engenhão Que lotou Mais de 30 mil Torcedores No Engenhão O Botafogo É empolgado Por ter subido Também A SAF Chegou aí A negociação Com a SAF A SAF Foi concretizada E o torcedor E o torcedor Tinha todos os motivos Tinha não Tem todos os motivos Para estar empolgado Pelo menos até domingo Lotou Super lotado Em Engenhão E levou 3 gols De cara Logo no primeiro tempo E eu pensei assim Vai ser uma grande decepção O Corinthians Vai dar uma grande Guriada hoje no Botafogo Vai ser 5, 6, 7 Não sei Mas terminou Que o Corinthians Puxou um pouquinho O freio de mão O Botafogo Fez um gol no segundo tempo E terminou Eu diria que Não bom para o Botafogo Mas pelo O que se desenhou No primeiro tempo Eu diria que Terminou sendo Resultado Aliviador Aliviou Esse 3 não Porque pintou Algo mais terrível Para o Botafogo E o Corinthians Vinha aí de crise Aqueles vandalistas Aqueles A bandidagem lá Que andou ameaçando O Cássio Por sinal Já foram todos pegos Mas como sempre Pegos e liberados Já foram descobertos Quem foi Que fez aquelas ameaças Para os jogadores Do Corinthians E o Corinthians Precisava dessa vitória Para dar um pouquinho De paz A todos A comissão técnica E aos jogadores Vamos aqui A mais jogos Que aconteceram Neste final de semana Na abertura Do Brasileirão 2022 Olha O Fortaleza Se eu falei Na instante Que o Se eu falei Na instante Que o resultado Do Palmeiras Quando perdeu Para o Ceará Foi um resultado Surpreendente Também Essa derrota Do Fortaleza Para o Cuiabá Jogando em casa Foi uma coisa Também Que ninguém imaginava Engraçado Os dois times Do Ceará Um surpreendeu Positivamente Ganhando o Palmeiras Lá no Aliança Parque Que foi o Ceará E outro E outro Surpreendeu Negativamente Que foi o Fortaleza Perdendo para o Cuiabá Por 1x0 Então uma derrota O Fortaleza Que já tinha De uma derrota Decepcionante Na estreia Da Libertadores Coisa que ele Nunca tinha participado E o Fortaleza Participa Com todos os netos O ano passado Fez uma grande temporada Aliás o Fortaleza Dos últimos 2, 3 anos Já vem mostrando isso Desde os tempos De Rogério Senna E vem mostrando Subindo degrau a degrau O futebol cearense Está sobrando aqui Do futebol nordestino Entre Pernambuco Que nem se fala Uma decepção Do futebol pernambucano Infelizmente eu devo dizer isso Como um bom pernambucano Na frente da Bahia Na frente de todos O futebol cearense Agora o Ceará Ganhou Surpresa Uma surpresa positiva E o Fortaleza Perdeu em casa Para o Cuiabá Uma surpresa Negativa E uma grande vitória E mérito também Para o Cuiabá Outro jogo também Que eu diria Que foi uma surpresa Não pela vitória Não pode dizer Que o São Paulo ganhando Pode ser qualquer adversário Ganhando Principalmente no seu campo No Morumbi Que seja uma surpresa Agora pela maneira Que o São Paulo jogou E ganhou Por 4 a 0 Do Internacional Com 3 gols O Caleri Toca no Caleri Que é gol Mas me parece Que não tocaram No Caleri Naquele jogo Decisivo Contra O Palmeiras Mas vamos lá Esquece que no Campeonato Regional Estamos aqui No Campeonato Brasileiro Então foi uma grande vitória E que dá uma moral Muito grande Para o São Paulo E para o seu treinador Rogério Senna Que é um grande treinador É Rogério Claro Que ele ainda está Em início de carreira Apesar de já ter vários títulos Como treinador No Fortaleza No Flamengo Então ele já tem Uma bagagem Muito grande De títulos Mas ainda está No seu início de carreira E eu creio Que vai se tornar Um dos grandes treinadores Da história Do futebol brasileiro O Rogério Senna Ele tem seu jeito Marrento Mas é o jeito dele Quando ele jogava futebol Também era assim Mas essa vitória Dá uma moral muito grande Ao Rogério E principalmente A todos os jogadores Na condição técnica O Rogério tem feito Uma renovação muito boa No São Paulo Sobre o Internacional Ao que parece O Internacional Vai sofrer muito Nesta temporada Não está com aquele time Que a torcida imaginava Que iria estar Aliás Termina amanhã Termina amanhã O prazo de contratações Série A Série B Então quem quer se reforçar Tem só até amanhã E mais resultados De domingo O Havaí O Havaí venceu O América Por 1 a 0 O Bolsonaro O Marquinhos Treinador do América Foi dividido É uma coisa que eu não entendo Futebol brasileiro Na primeira rodada Já tem dois treinadores Divididos O Alberto Valentim Na derrota Logo após a derrota Do Atlético Paranaense Para o São Paulo O Perdão O Alberto Valentim Foi Demitido Foi demitido No domingo Eu me perdi um pouquinho Aqui agora São tantos jogos Que ainda se perde Aqui um pouquinho É Eu falei no instante Que o São Paulo Venceu o Internacional Não Foi o Atlético Paranaense Foi o Atlético Paranaense Então houve aí um equívoco O Internacional Perdeu para O Atlético Mineiro Então eu fiz aqui Uma conclusão Com os Atléticos E o Alberto Valentim Foi demitido Justamente Logo após a derrota Ele disse que pediu conta Ou seja Entregou o cargo Mas aí a conversa Para o Aboidubi Ele sabia que Foi um acordo Com certeza Essas coisas acontecem Com acordo Eu peço a demissão Para a gente não botar Você para fora Foi mais ou menos assim Logo após a derrota Do Atlético Paranaense Para o São Paulo Então o São Paulo Ganhou o Atlético Paranaense Não do Internacional Que perdeu Para o Atlético Mineiro É só para corrigir aqui Então é uma coisa Surpreendente O futebol brasileiro Na primeira rodada Dois treinadores Já perderam O seu emprego E outra coisa O Alberto Valentim Dá para ir para O livro do recorde Que é o O Guinness Book Porque é a segunda vez Consecutiva Que o Alberto Valentim É demitido Na primeira rodada Vale lembrar Que no ano passado O Alberto Valentim Também foi demitido Na primeira rodada Onde teve aquele Ele era treinador Do Cuiabá E não foi pela derrota Não foi pelo Algo dentro de campo Não Teve aquela Depois Andaram aí Simulando Especulando Que teria sido Um caso Que o Alberto Devia Se encherido Vamos falar aqui Do nosso Lá do nordestino Se encherido Para a mulher De um dirigente Lá do Cuiabá Enfim Foi algo aí Que até hoje É mal contado Tanto o dirigente Do Cuiabá Quanto o Alberto Valentim Negam isso Mas foi algo surpreendente A divisão do Alberto Valentim Na primeira rodada Do Brasileirão Em 2021 Sem o Cuiabá Perder Mas agora O Alberto Valentim Foi demitido Com a derrota Acachapante Perdendo por 4 a 0 Para o São Paulo Olha E a rodada Terminou ontem A rodada Terminou ontem Segunda-feira Dia 11 Com o empate Entre o Caxias E o Bragantino 2 a 2 Um bom jogo Um bom jogo E o Caxias Empatou Perdia por 2 a 1 Empatou Em 2 a 2 Então tá aí O campeonato Tá apenas começando Se Aí aquele velho Refrão Que a gente usa Se o campeonato Tivesse terminado Terminasse hoje Claro que mal começou Mas vamos lá O São Paulo Lidera Lidera Com 3 pontos Os times que ganharam São Paulo Coritiba Corinthians Atlético Mineiro Ceará Havaí E Cuiabá Então todos esses times Teram com vitórias E o São Paulo É o líder Porque fez 4 gols Positivos Depois vem o Coritiba Coritiba com 3 Coritiba com 2 gols Positivos O Atlético Mineiro E por aí vai Estrearam com derrota Atlético Paranaense Que está na lanterna E sem treinador Está na lanterna E sem treinador Levou 4 gols Também estreou Com derrota Goiás Internacional Botafogo América de Minas Que está sem treinador Também Fortaleza Surpreendentemente Palmeiras também E só Estrearam Estrearam Empatando Fluminense Santos Atlético Goiânia Flamengo Bragantino E Juventude Está bom Então foi aqui um relato Que a gente fez Sobre o campeonato brasileiro Abertura Da Série A E Vem aí mais rodadas Posteriormente A gente volta Também fazendo mais uma live Aqui sobre Outros campeonatos A gente vai dar sequência Aos comentários Das rodadas Do Brasileirão Mas também Vem aí Libertadores da América Por sinal Hoje o Flamengo Joga Amanhã Vamos deixar para amanhã A gente falar De Libertadores da América Porque tem brasileiros Jogando hoje Brasileiros jogando Quarta-feira E a gente vai estar aqui No canal Dia 6 da Maio Eu sou A 6 da Maio Da Web Rádio Petrolandia Do blog Dia 6 da Maio E a gente Volta em outra oportunidade Rádio Petrolandia Rádio Petrolandia